Música Bem vindo a mais um vídeo, Diego Rodrigues, hoje eu vou te mostrar essa mansão aqui de dia com o pôr do sol nos fundos dela, vamos lá conhecer é uma casa de 560 metros quadrados de área construída tá gente, ali ó, só pra vocês terem uma ideia ali atrás é a lagoa e a serra, o pôr do sol você vai ter aqui no condomínio aqui é a garagem dela e vamos entrar na casa olha só gente, essa espetacular mansão toda ela aqui embaixo, a parte do living é com granito gente aquecido, uma linda casa, uma mansão olha só o tamanho desse living olha só, entrei aqui, lá no final eu dou de cara com a piscina e uma bela vista que eu vou te mostrar hoje de dia, esse belo imóvel mas antes, vem comigo aqui conhecer lavabo, olha só quem não viu, tem um vídeo dessa casa de noite gente vocês podem estar acessando aí, eu vou deixar o link aqui à sua direita então aqui é um lavabo, dois, na verdade um lavabo duplo masculino, feminino olha só que top aqui, olha só, também um lavabo com duas cubas uma amiga minha, né, aqui do canal que visualizou os vídeos, disse que esse aqui é o Nero Marquina olha só gente, aqui então é a suíte terra, aquela suíte do vovô, né, dá uma olhada aí então aqui é o banheiro dela aqui é o dormitório esse dormitório tem uma porta-janela aqui pra frente que sai ali no jardim de inverno uma cama de casal com sofazinho de frente pra nossa televisão aqui gente olha só que show, né deixa eu mostrar aqui desse outro lado aqui o quarto dá uma olhada aí show né gente belo guarda-roupa, gigante tem que se notar quero te mostrar o living da casa e a parte aqui dos fundos gente, agora, olha só começa aqui com esse lindo tapetão persa com um lustre gigantesco com mais de 200 peças de cristal dá uma olhada aqui show né pé direito alto gente, a casa tem 560 metros são 6 suítes ela vai ser vendida mobiliada, decorada como você está vendo aí linda, linda, linda essa casa é demais gente e ela não está cara apenas 5 milhões e 300 mil reais ela estava com preço de quase 7 agora é uma promoção gente pra pagamento à vista vem ver essa casa vem dar uma olhada que ela vale todo o valor que estão pedindo aqui, olha só outra parte do living dá uma olhada legal né gente ali outra televisão outra sala de estar com uma lareira também aqui uma grande mesa de jantar com um lindo lustre mas deixa eu abrir um parênteses pra te mostrar aqui essa cozinha olha só que show aqui a nossa cozinha e que você pode estar fechando ela aqui tá gente eu vou te mostrar depois né aqui duas geladeiras sai de mais sai a nossa torre quente ali no final cristaleira lá e ali também ali é o espaço gourmet vou te mostrar daqui um pouco só dá uma olhadinha aqui na área de serviço olha só área de serviço com dependência de empregada aqui o banheirinho da empregada banheiro bom aqui o quarto dela tá com algumas espreguiçadeiras lá da piscina e tal né mas então gente olha só ela já vem prontinha já com os junker com duas gigantescas lavadoras e com a boia ali gente o motor na verdade né que é o boia olha só que bonito gente esse granito branco aqui da cozinha show né olha só aqui uma ilha na cozinha uma televisão pequena um exaustor aqui deixa eu te mostrar mais aqui por cima e você pode estar isolando essa parte aqui ó aqui pelo lado de dentro deixa eu te mostrar tô fechando aqui aqui pelo lado de dentro isso aqui é tudo espelhado olha só tá vendo toda a cozinha né e lá por fora tá fechado show né gente linda 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 casa olha só vem comigo quero te mostrar mais aqui é o nosso espaço gourmet gente olha que lindo isso aqui olha que diferenciado uma bela churrasqueira prontinha toda equipada churrasqueira automática elétrica lá tem mais espaço pra guardar copo aqui essa ilha olha só que linda já com a cervejeira ali embaixo e gente o que que é esse pôr do sol aqui gente hoje tá um pouco nublado mas dá uma olhada lá a lagoa e a serra e o sol se pondo e aqui então na frente do nosso espaço gourmet nossa mesa de jantar esse lustre e essa bela piscina aqui gente aquecida linda 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 olha só vou fazer uma panorâmica aqui dela pra você ver de dia que é melhor a noite é bonita tem mais luz mais de dia você meu futuro comprador meu querido proprietário tem que ver essa casa né olha só que show gente e agora eu quero te mostrar a parte lá de cima vem comigo vamos lá quero te mostrar então olha só que linda cara cara eu quero vender essa casa pra ti tu mesmo que tá olhando aí eu quero te vender essa casa ela tá com ótimo preço vem ver que você vai se apaixonar vem olhar ela agora vamos subir então agora aqui subir então vamos lá fazer um exercíciozinho desculpe por falar demais tá gente talvez você esteja até enjoado na minha voz mas o importante aqui é você conhecer detalhes do imóvel olha só que top esses dois espelhos gigantes se fosse eu já ia botar um prego pra pendurar eles ali tô brincando olha só gente olha que legal esses vasos de murano aqui show né olha só a vista aqui do do living de cima bacana né e gente detalhe tem espelho até aqui em cima olha só sou eu beleza olha só show né que sofazão top olha só quero te mostrar a suíte aqui da frente vamos lá aqui então a primeira suíte aqui de cima são seis suítes tá primeira suíte top linda aqui aqui o dormitório dela as aberturas são todas automatizadas tá gente olha só que show bacana né olha o tamanho do guarda roupa guarda roupa todo de laca pretão lindo 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 olha só deixa eu fechar aqui show né esse quarto ele integra aqui com a sacada que eu vou te mostrar aqui por fora o que que tem ali que é bem bacana um espaço que foi aproveitado um terraço que foi bem aproveitado ali mas antes eu quero te mostrar essa segunda suíte aqui do lado olha só top top também uma bela cama de casal gigantesca grande espelho ali do lado guarda roupa também gente grande foi pensado pra quem vem morar aqui na nossa cidade aqui na praia aqui a televisão ó gente televisão na frente deixa eu mostrar pra vocês aqui o banheiro vou ligar a luz aqui show né agora eu quero te mostrar o que tem naquele terraço ali ó que interliga essa suíte aqui da frente nós temos uma bela de uma jacuzzi aqui gente olha só que show legal né e lá gente olha só o pôr do sol que lindo lá show demais até vou dar um zoom pra vocês verem hoje tá um pouco nublado tá gente mas o pôr do sol aqui a nossa cidade é lindo ali a lagoa nós estamos entre o mar e a lagoa numa faixa de terra de uns 4km no máximo capão da canoa é uma ilha praticamente e aqui essa jacuzzi linda 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 maravilhosa e aqui meus queridos é o terraço que interliga com a sacada lá do primeiro da primeira suíte de cima aqui agora vou fazer uma panorâmica do condomínio é o condomínio ilhas park capão um condomínio de altíssimo padrão de lotes super gigantes de várias mansões que ele dá acesso a lagoa tem garagem de lancha ou de jet ski e essa lagoa você pode navegar até o mar ou por mais 21 lagoas que se interligam é lindo demais ou não é agora que eu te mostrar as outras suítes vem comigo olha só vamos entrar nessa daqui primeiro essa aqui são duas camas de solteiro toda espelhada aqui uma televisão já prontinha aqui o guarda roupa olha que lindo o guarda roupa é bem grande também show gente é bem espaçoso o guarda roupa olha só o brilho aqui pra vocês verem cara é de exagerar tudo nessa casa é grande menos o preço o preço não é grande tá de barbada aqui o banheiro dessa suíte agora vamos para a próxima suíte que é essa daqui e aqui eu vou te mostrar a vista do terraço de lá meu querido olha só aqui então o banheiro dessa quarta suíte aqui de cima aqui é uma cama de casal olha só só pelo reflexo ali você já deve ter visto a paisagem né vista a paisagem show né olha só esses sofazinhos esses puffs vermelhos não sei sofá banqueta olha só que detalhe isso aqui legal gente show né atrás da televisão e agora meus queridos olha só que top que a gente tem aqui a gente tem um belo terraço você já pensou você nessa cadeirinha aqui sentada é top ou não é eu até vou fazer o seguinte isso não estava no script eu vou fazer isso por você vou sentar aqui tô sentado aqui tô vendo o pôr do sol de capão da canoa da nossa querida praia de capão da canoa olha só que lindo gente é bom não é é bom ter dinheiro né mas vamos continuar o nosso tour vamos lá só pra você experimentar ali né como é que é tá sentado ali olha só aqui do lado você pode tá comprando mais um ou dois lotes pra integrar no seu jardim e tornar o imóvel maior ainda gente mais belo ainda esses terrenos aqui tá à venda e eu vou deixar o preço deles na descrição tá olha só que lindo pôr do sol gente só tá entre nuvens tá bem nublado hoje mas atrás dessas nuvens tem uma serra linda maravilhosa que eu não tô conseguindo mostrar porque tá nublado né mas gente eu quero que você venha conhecer essa casa é linda demais aqui então a piscina ah uma pergunta antes que você faça né ali atrás ali atrás desse matinho aqui é uma passagem pra ronda passar de moto tá ali atrás é uma cerca né que os animais podem passar né não é um muro e cerca elétrica com câmera e também com iluminação ali atrás daqueles matinhos ali é uma app área de preservação permanente essa casa então tem essa peculiaridade do pôr do sol na lagoa apesar de você tá na praia você tem essa opção aqui na nossa cidade te convida a conhecer nossa cidade Capão da Canoa eu tenho uma playlist que tem vários vídeos que fala sobre a nossa cidade você pode tá acessando aí e agora por último eu quero te mostrar o Switch Master vamos lá olha só que top top demais aqui então tem um espelhão tem uma televisão aqui atrás desse espelho aqui tem uns aparelhos que eu não sei como é que faz acontecer e tal dá pra te ver lá aqui nós temos aqueles sapatinhos de quem comprar pode estar usando lembra? o vídeo que eu te mostrei de noite e gente essa suíte aqui ela tem uns 70 metros quadrados tranquilamente linda maravilhosa ali o nosso guarda roupa todo estofado com portas estofadas lindo demais e aqui é o banheiro da suíte principal olha só dois masculino e feminino mais a nossa banheira de hidromassagem linda pra você contemplar o pôr do sol e a natureza lá olha só que show lindo demais né gente eu acabei até não abrindo aqui mas dá pra ver o sol lá olha só que show show né essa casa pode ser sua tá com um ótimo preço se você gostou se inscreve no canal ativa as notificações até o próximo vídeo Deus abençoe você e tchau 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 tchau